Brincadeirinha, hein? Pô, faz isso. Vai pra aquela escalaçãozinha lá pra gente montar a escalaçãozinha de hoje, ô, Beltrão? De rolazinha, de rolazinha, de bobeira? Boa, boa do dia! E de Portugal? E de Portugal? Faltou um Portugal aí, hein? E faltou um Portugal. Faltou um Portugal. Deco Mágico. Deco Mágico, que é português pra bola. Ele é português pra bola. É Deco... Milagre! Milagre! Do lado de quem? A gente já fez, vai lá. Do DEC. Do DEC. Do DEC. E do DEC. Do DEC. Vai lá, Fadimilão Baroche. Para, cara. Gerrar? Cara, que doente, cara. Puta, cara. Vai, cara. Gerrar? Gerrar, caralho. Gerrar, gerrar, gerrar. Alonso? Xabi Alonso. Como é que é o nome daquele? Rize? Rize, Rize, Rize. John Warney Rize. Rize, Rize, Rize. O Kite jogou? Tava lá. O Kite? Kite? Não. Quem era o... O Kewel. Kewel. É o... É ele aí. É o antes do Milambaros. Kewel? É, o Kewel. Boa. Ah, aquele Sammy... É Sammy. Rippia, Rippia? Carrega Rippia, vai. Rippia. Rippia, Rippia. Porra, o foda é como é que se escreve, né? I, P, I, I. Ah, I é I, I. I, I. I? É H, não, I. I, I. Acho que é isso. Não. Dois Y. Caralho. Que nome horroroso. Pô, louco. Se não, ia ser dois P's. Não, João, dois P's ele tinha tentado. Ah, é? Ele tinha tentado o... Por que esse aí? Esse aí? Esse lateral esquerdo? O que esse 4x fez? 4x6? Tá colando, né, Luiz, filho da puta? Não, foi olhar o chat pra ver se dava alguma nota. O chat tá estamando os clubes de São Paulo. É o Fábio Aurélio? Não. Mas é porque não cabe. Senhor Fábio Aurélio. É, Senhor Fábio Aurélio é ótimo. Ai, ai, cara. Senhor Fábio Aurélio. Quem é que tava na lateral direita? Eu coloquei esse tomzinho. Senhor Fábio Aurélio. Caralho, moleque. Senhor Fábio Aurélio é muito foda. Pô, cara. Quem é esse 4x6 aí, cara? Na hora que a gente gravar vai ser... É o... Caralho, caralho. Espanhol, não? Ah, putz... Camisa 11? É. Ele mesmo. Luiz Henrique. Não, é? Não. Vai dentro. Luiz Garcia. Luiz Garcia, isso. Isso. Caralho, esse time é campeão. Jesus Cristo. Lateral esquerda. Quem tá na lateral esquerda? Lateral esquerda é... Que tava no lugar. Jogou no lugar do Fábio Aurélio. Ou jogava... Claudinho. Ele foi... Foi contemporâneo do Fábio Aurélio. Senhor. Tenta, Aurélio. O Fábio Aurélio? Aurélio. Porque não cabe. Quase, Pedrão. É... Caralho, moleque. E lateral direita? Quantas letras são pela direita? Seis também? Tenta Aurélio nessa, sacanagem. É... Não, bota, bota... Vamos testar, Johnson. Johnson, vai. Vai, vambora. Johnson, né? Sempre tem. É, só não... Vai. Quê? Ah, porra, sou daltônico. Eu vi o contrário. O Fábio Aurélio mandou. O Fábio Aurélio falou o quê? O Direito jogou anos e anos. Pô, fodeu agora. É, o N já foi. Legal, bacana. Que um fina, fina. Ah, boa, boa. Ele mesmo, boa. Não, mas acho que é com F mesmo. F, I, I, N, A, N. É! Tu mostrou conhecimento de bola. Caralho, porra! Mostrou conhecimento de bola. O Direito foi um tempão que ele falou, ou esquerda? Então bota, bota qualquer porra aí pra nós, vai. Johnson. Ó, já foi bem, ó. É... Ó, traurei, boa. Caralho. Deitou. Olha aí, Beltrão. É verdade. Essa pergunta ele disse assim, play who are ya? Legal. Ih! Mentira. Ih, o que foi? Olha lá. Olha aí, ó. Esse é o brasileiro. Ih, é o who are ya, então vamos lá. Mas a gente não viu as dicas, porra. Esse é o Hugo, não tem dicas não. É do Brasileirão. Não é Néca? É, o Petroca. Tem sim, cara. Tem não, cara. Olha lá, 23 anos, ó. É brasileiro. Isso daí é o... É o Mattson. E? Tá maluco, cara? O Cudinitro? Tá maluco? Não? Vai, vai. Chuta aí, pô. Isso é o espírito, meu Deus. Ah, e é da ou não é defensor? Ah, não. Porque a gente acertado a idade também. Tem 23 anos. Tem 23 anos. É brasileiro, tem 23 anos e é defensor. Não, tá. E essas corrinhas que estão... Essas bolinhas são o quê? Será que ele joga no Palmeiras? Mezagueiros de 23 anos. Será que é aquele Renan do Palmeiras ou não? Pela idade? Acho que não é não. Renan é mais novo. Canu! Boa, boa. Canu cabe. 23, 23? Ai... Tem 25. Tá, porque eu não sei. Às vezes o cara demorou pra explodir, demorou pra subir, não? Caralho? 23 anos. Tenho a menor ideia, mano. Corinthians. O Nino já tem 24, né? Que fez... Ele acho que jogou a Olimpíada já com 24. Vai. Bom palpite. Vai, bom palpite. Ó, mas cravou a idade, pelo menos. Idade tinha cravado. Não, não, não. Cravou no palpite do João Vítor. Isso que eu quis dizer. Não revela o time. Não revela o time. É o Bauer, irmão. Não é. Não tem 23, não. Ele tem mais. O Bauer tem mais. Tem mais. Não tenho ideia de quem ele usou. Esse cara é o... Caralho, não é o Bauer, irmão, né? Esse zagueiro... Tira o zoom, tira o zoom, tira o zoom. Tu acha que faz tanta diferença? Tira mais, tira mais. Pô, então tá ganhando. É não, aqui é a fotinho da escalação do... É, também precisa pra a gente não enxergar. Vai aquele do... Aquele rapazinho do São Paulo, o... Diego Costa. Não é, pô. Não? Não sei. Vai. Não é. Caralho, não bota o time, não. Não bota o time, não. A gente tá tentando aqui, em termos da idade, tá pensando... 23 anos, mano. Vamos pelos clubes aqui da Série A, ó. O... Mas ele tem que ser... Ele tem que ser titular? Será que esse verde indica que é jogador do... Qualquer jogador. Será que esse verde aí é real ou é só uma parada que eles botam... Pô, tem que ver. Parece... A gente vai aparecer em verde, é do Goiás. Bota o Imperiúro aí, cara. Porque pode ser o... Não, não, Imperiúro é mais velho, é mais velho. Não, mas é... Vai que é do cu, Yabá. Não, mas o Cuiabá não é Paulão também? Acho que vai viajar no Cuiabá. É o que eu tô falando, pô. A zaga do Cuiabá não é essa? Você vê que pode ser lateral também. A gente já tá pensando em zagueiro, pode ser lateral, hein? Tá pensando em zagueiro, pode ser lateral, hein? Pode ser? Pode. Defensor aqui, eles não vão botar... Não, o Jorge é mais velho que o 23, não? Esse malandro não é o Jorge, não. Pode ser aquele Mário, não? Vai, vai. Vai. Babaca. Ai, ai, cara, que ser humano, cara. Cara, tem que tentar. Tem que tentar os times, porra, tipo assim. Não, mas do Palmeiras vai... A gente já botou o Renan, já? E você... Dá pra você escrever o nome do time e aparecer os caras lá? Não. Não é o Renan. Quando você clica, já vai? Na hora? Não é o Renan, não é o Renan. Vai. Ah, vai, mas não é o Palmeiras. Mas não é, é. Tá vendo? A gente tá só 20, é. É lateral. Esse é Luan Cândido. Vai acabar, esse é o último, não. É o último agora, faltou mais um. Agora é o último. Série A e B ou só A? Só A, cara. Brasileiral. Caralho, quem é esse? Agora é a hora de revelar o clube pra gente acertar, não? Revela o clube. Foda-se, revela, revela. Será? Puta que... Não, não é. Não, o que é isso, cara? Puta que pariu. Pô, fodeu, não sei. Também não. Não faço ideia. P. Que é um Kleber? Não, o Kleber é o centroavante, pô. Não, não é esse. Não tem outro com K? Esse é com C. Não. Puta, cara. Não. Não. Puta... Bota Gabriel. Bota Gabriel. Gabriel Dias? Gabriel... É. Não é o Gabriel Dias, não. Não? Gabriel Dias é careca, pô. Não, mas tinha outro Gabriel lá. Gabriel Negueba. Não é o Gabriel Negueba. Não é? Gabriel Lacerda. Gabriel Lacerda, vai. Careca. Ele é careca, o Gabriel Lacerda. Vai. Vai. Não é esse. Vai. Tu não é esse. Vai. Vai. Vamos, entrega pra Deus. Ah! Sabia que não era ele, cara. Quem era? Eu tô foda. Porra. Que pariu. Caralho, cara. Eu tô foda, cara. Falei que não era. Pô, eu quei minha comemoração precoce. Clica ali, clica ali. Clica ali nas setinhas. Tem um jogo bom ali pra brincar. Clica ali. Calma aí, pô. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo pro caralho, gente. Que isso? 6 e meio já, filho. Where are ya? Tem um where are ya? Bota ali. Where, 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 where. Lá em cima, ali. Não, esse é o Ru. Esse é o Ru. Esse é o Ru, amigo. Aí, ó. Olha lá. Esse aí, ó. É só pra Minha Liga, hein? Meu Deus do céu. Olha que foda. Vai, foda. Vai tomando, vou dar uma mijada. Varde. Como dizia... Sábio, um tropa de elite. Quer saber? Eu vou dar uma mijada. Tchau. Que isso? Um abraço. Que isso? Que que é isso? Caralho, eu sou muito foda. Tu sabia mesmo ou tu deu um pós pro chutaço? Eu não sabia, porra. Óbvio que eu não sabia. Tu já goiou muito o pós de ser baldovarde. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Fecha aí. Tem um da celebridade. Agora eu quero ver o filme. Enquanto ele tá voltando, vamos lá, vai. Celebre. Ali, ali. A NBA é fácil. É fácil, pô. Isso é mole. Então vai. Não, show, show. Esse daí é o... Não, esse é o Derek White. É com... Isso, vai. Parabéns. Não acertei nada. Bem legal. Bem legal. Puta, cara. Não acertamos nada? A idade é mais nova. Não acertamos nada. Você não acertou. E o número dele é maior que nove. Ah, o número dele é maior que nove? Não é. É porque ele tem barba. Não tem uma barba aqui embaixo? Tem, tem. Não, esse daí é o... Não, não, não. Aquele... Do... Bota do... Bota Gafford. Também nada. Porra. Não, 23 é gravado, né? Não, não. Te gravou. Vai. Tá. Porra, eu não faço a mínima ideia. Acelera, acelera. É... Pô, assim, tu não deixa nem pensar, né? Acelera, vai. Vai de... Vai de... Dá um chute. Fala um time aí qualquer pra eu falar com um jogador de qualquer time. Pelo... Quantos anos tem o Jalen Brown? Se quantos anos tem o Jalen Brown? Ah, não é do Boston. Não é do Boston. Ah. Boa, boa. Vai, já liu o Ocafor. Vai, o Ocafor. Ele não aposentou já também? Nada? Vai, já liu. Bota o Ocafor, pô. Escreva o Ocafor. Não, pai. Então, eu pensei nele. Ele é mais novo, pô. Do que isso. O Ocafor está velho já. Esse daí é o... É o primo do Shy Guilds, Alexander. Bota... É o Andre Aiton, esse aí. Não, bota o... Ah, bota o Payne. Mas o Payne já é mais velho. O Payne já é mais velho do que 23. Olha aí, ó. É do Phoenix Suns. Então, puta, vai Mikael Bridges. Não é o Bridges, mas vai. É o The Andre Aiton mesmo. Porra. Vocês são foda, tá vendo? Porra, vocês são foda, cara. Vocês se mentiram, cara. Porra, vai tomar no cu. Uma celebridadinha, uma celebridadinha. Casimiro Miguel Apica, acertou. Vai, celebridade. Pia, caralho. Fala que é dos Estados Unidos, né? Assim fica muito difícil. Fica muito difícil. Essa aí é... Ela é com o Oca, bota aí. Essa aí é Queen Latifah. Ela é com o Oca. Queen Latifah. O O. Vai ser o O. O O, porra. Não tem. Então vai Queen Latifah? Latifah, pode ir. Pode vai na minha. Não tem também. Não tem? Bota Latifah. Pô, como é que não tem? Pelo amor de Deus. Moriah Carey. Moriah Carey. Dá na cara. Não tem. Não tem também. Como é que não tem? É A, R, I, A. H. Não. H. H. Tem um H. Moriah? Não tem. Pô, ninguém sabe quem é essa pessoa. Essa daí... Vai, logo amanhã você lá no alto. Vai. Não tem. Tá. Tá. Bota Kardashian. Kardashian. Tá quebrado o jogo, né? Quem é Kardashian? Vai. Pô, abaixa aí. Ó. Acertando. Ó. Bioncê. Pelo amor de Deus. Bioncê. Não, 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 não. O dinheiro ela tem menos. O worth dela é menor. Ela é uma pessoa muito desconhecida, porque ela não ganha dinheiro. Ariana Grande. Ariana. Que todo mundo conhece. Olha. Só falta agora acertar. É cantora, hein? É cantora. Porra, é. Só que trabalha de fazer dinheiro. Bota a singer. Bota a singer aí pra ver qual a gente tem de opção. Vê se... Tá entre 41 e 28 anos. Ela tem... Essa pessoa daí, ela é a... Vocês não vão tentar a Bioncê, né? Não pode, cara. Não pode. Por que que não pode? Porque ela tem muito mais dinheiro que a Bioncê, cara. A Bioncê tem muito mais dinheiro que essa pessoa. Essa pessoa, ela... O net worth dela é inferior a... É inferior a 500 milhões de dólares, entendeu? Katy Perry. Ela tá... Ó, é uma boa. Ela tá entre 150 milhões e... Vai. A Katy Perry é australiana. Perfeito comentário, Beltrão. Então, vamos de... Tu já tentou a Miley Cyrus? Porra, gigante. Ai! 29, tá acabado. Entre 29 e 40, hein? É. Vamos tentar alguém de 30 e poucos anos. 32 anos. Pô, sério que tu falou isso mesmo? Mentira que tu falou isso. Vamos tentar alguém de 35 anos. Tá no prime da carreira. Tá no prime. Bota uma primeira letra qualquer aí. Bota uma letra M. Pra gente ver o que que aparece. Má. Bota uma letra Má. Não. Ah, eu fui barbosa. Margot Robbie é bom, hein? Não, mas é cantora, cara. Ah, verdade. Pô, fodeu. Essa pessoa é a Lady Gaga, não pode ser? Mas eu acho que o net worth dela vai ser maior. Vai, vai, vai. Lança, vai, vai. Custa nada. Gigante, Luiz! Caralho, aula. Puta que pariu. Vambora. Agora você. Vamos. Pô, caralho. Dominamos, dominamos.